Ó pessoal, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, mas olha a quantidade de água que tá aqui ó, dentro do baxio ó, é água demais. Aqui eu vou mostrar de longe só pra vocês verem, ó que coisa linda, o que é que nós já temos ali. Não dá pra filmar muito, eu tenho que olhar pro chão, senão vou cair dentro. Já temos ali um cacho de banana lindo, eu vou chegar mais perto pra poder mostrar pra vocês. Olha gente, eu tô tentando chegar ali nas bananas, mas é muita água, muita água pra poder chegar lá. Eu queria mostrar pra vocês lá o cacho da banana, vou ver se eu consigo chegar. Ó gente, depois de muito esforço, consegui romper muita água, como tá linda aqui a nossa palmeira de açaí ó, tá aqui ó, tá bem dentro da água. E aqui ó, deixa eu subir pra vocês, pra vocês verem ali ó, o cacho da banana, que coisa linda. Nosso primeiro fio de banana. Deixa eu mostrar de outro ângulo aí pra vocês ó, lindo. Nosso primeiro cacho de banana aqui do baxio, tão lindas as bananas, lindas.